Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, venha esta tribuna, senhora Presidente, para tratar de um tema mais específico, mas quero primeiro comunicar à Casa o falecimento do grande sindicalista, grande lutador social, Francisco Dalprá. Francisco Dalprá é um dos fundadores do Partido Democrático Trabalhista. Tem o seu nome na chamada Carta de Lisboa, que deu origem ao Partido. Francisco Dalprá foi sepultado. Agora, nesses últimos dias e amanhã, na Igreja São João Batista, na Praça Pedro II, em Niterói, às 18h30, os metalúrgicos de Niterói e demais trabalhadores mandaram oficiar uma missa em homenagem a esse grande brasileiro. E é exatamente também em homenagem a Francisco Dalprá que eu venho cobrar do governo, senhora Presidente, o envio a esta Casa da mensagem que cuida do piso regional de salário. Esta mensagem já deveria ter sido enviada ao Legislativo ainda no exercício de 2015, porque o piso regional de salário tem que vigorar, depois de apreciado pelo Legislativo, a partir de 1º de janeiro. é o que diz a lei que criou o piso regional de salário. Não é possível que o governador do Estado, Luiz Fernando Pesão, ainda procrastine. Nós já estamos caminhando para terminar o mês de fevereiro. A mensagem não sendo apreciada em fevereiro, os trabalhadores inseridos, incluídos, na lei que fixa o piso regional de salário, começaram pelas empregadas domésticas, mas são muitas as categorias. Eles ficam completamente prejudicados. E aí, quando a mensagem for encaminhada, o setor patronal vai tentar eliminar, como tem acontecido em vários anos, a retroatividade, sob a alegação de que o acúmulo impossibilita a realização, a viabilização da empresa. esta situação já aconteceu em vários anos anteriores. E nós não podemos, de forma alguma, silenciar. Venho aqui, como presidente da Comissão do Trabalho, denunciar o governador do Estado por esta omissão. E uma omissão grave. O governador não está sendo perverso só com o servidor público. Não está sendo perverso só com o serviço público. Não está sendo desautorizado, hostilizado, por parcela da população do Rio de Janeiro apenas, mas por toda a sociedade, principalmente pela classe trabalhadora. Como é possível, hoje, 19 de fevereiro, 18 de fevereiro, vamos completar dois meses sem o envio da mensagem, tratando do piso regional do salário? Tenho participado, ou diretamente, ou através do meu chefe de gabinete, Renan Lacerda, das reuniões no Conselho Estadual de Emprego e Renda. Pela primeira vez, houve um mínimo acordo entre a bancada patronal e a bancada dos trabalhadores, reduzindo o número de faixas de oito para seis e, ao mesmo tempo, concordando com o percentual de reajuste a ser discutido por esta Casa. Esta Casa não tem o dever, simplesmente, de homologar. Os trabalhadores estão acumulando perdas e perdas ao longo dos anos. Mas o governador se omite. Eu não posso imaginar que o governador pesão esteja tão encalacrado que ele não possa cumprir a lei encaminhando a esta Casa a mensagem sobre o piso regional do salário. Já não o fez no ano passado e, olha, senhora presidente, que eu permaneci aqui em vários momentos, ainda no ano passado, cobrando o envio da mensagem e agora vejo nos jornais, inclusive, e nem posso acreditar, consultado, o governador disse que não tinha pressa de mandar a mensagem. claro que ele não pode ter pressa, então. Ele não depende do piso regional do salário. Ele não está inserido nas faixas, nas categorias que dependem do piso regional do salário. Eu não quero aqui, senhora presidente, trazer as palavras do presidente desta Casa a respeito do governador. Não preciso. As palavras são minhas. A omissão criminosa do governador Luiz Fernando Pesão em relação ao piso regional do salário está prejudicando milhões de trabalhadores. não são poucos. E qual o argumento? Pode nem falar na crise financeira do Estado. O piso regional é para a iniciativa privada, embora, embora, aqueles contratados pelo Estado e que são seletistas, ou aqueles que integram os contratos assinados pelo Poder Público para terceirização, de mão de obra, devam ser também estão incluídos na lei. Então, a lei vigora por um ano, não temos lei de piso regional do salário. Se o governador não está preparado para assumir as suas responsabilidades, se o governador tem desprezo pela classe trabalhadora, ele que assuma isto publicamente e não através dessa abjeta omissão. portanto, concluo, senhora presidenta, tentando, vou conversar amanhã com o líder do governo, vou tentando falar com ele, estou ligando, vou lhe tentar ligar diretamente para o governador. não é possível terminar o mês de fevereiro sem que a mensagem que trata do piso regional de salário seja encaminhada a esta casa em respeito à classe trabalhadora do nosso Estado. O governador não pode desprezar o trabalhador aquele que labuta no Rio de Janeiro. Ele tem ele tem que cumprir com o dever e é dever dele encaminhar a esta casa esta mensagem. Portanto, eu quero homenagear Francisco Dalprá e dizer ao governador Pesão, a classe trabalhadora do nosso Estado merece respeito. Salve, estará sempre presente o companheiro Francisco Dalprá. Muito obrigado.